Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia Mais um vídeo pra vocês aí, vídeo rápido Tá? Falando sobre a manutenção do meu amigo Carlos, de Salvador na Bahia A gente tá com o F330 dele montando Né? Então a gente que eu inicio o processo Com a higienização da placa Eu já fiz os pontos de solda Como vocês tão vendo aí, ó Ponto de solda bem feito, uma gota bonita Né? E a gente tá passando o produto Químico aqui, que é um desinfeitante químico Pra poder Tá tirando a sujeira da placa Né? Como vocês tão vendo, aí tem bastante resíduo de cola E tem também Acho que super bond Ele coloca super bond alguma coisa aqui, por exemplo Aqui tá bem difícil de tirar Né? A gente não pode arranhar O template Esse aqui é o F330, é um drone pequeno Que a gente tá montando com o sistema da NASA Light O interessante é que essa placa é original Da DJI, ó Como vocês tão vendo aqui, ó Tá? Ó Isso aqui é tipo uma cola Aura Audit Então a gente passa esse desinfeitante químico Ele trabalha como se fosse um solvente, né? Pra esse tipo de material E tá limpando isso daí Então nesse momento aqui eu já tava usando ferro de solda, né? Usando ali o álcool em gel também pra tá soltando a cola E esse desinfeitante líquido que fica nesse Nessa garrafinha aqui E a gente tá passando aqui pra poder tá limpando a placa aí O nosso amigo Carlos Lá de Salvador, lá de Itapuã Grande pessoa Pessoa de bom coração Pessoa que um dia eu vou conhecer pessoalmente Que a gente conhece aqui no canal Muitos clientes a gente faz amizade, né? Tem também o João aí de São Paulo Gente finíssima Que é outra pessoa que também quero conhecer pessoalmente Fazer uns voos juntos aí Então a gente acaba pegando uma amizade Acaba criando um laço, né? Com muito carinho a todos aí Então essa primeira parte aqui é a limpeza Do frame Os pontos de solda Eu já refiz os pontos de solda Tirei Como vocês tão vendo aqui A solda antiga Fios, né? Que fica aqueles cabelos de fio De cobre Então a gente faz essa limpeza No frame Que a gente chama de higienização Pra poder montar o equipamento pro cliente Quando a gente tá tirando o excesso do produto químico, né? Aí eu já uso Um detergente Um sabão em pó mesmo E uma escovinha de dente Pra tirar o excesso do produto químico Que ele é meio oleoso Então essa aqui é a parte de higienização Que tu tem frente do frame, né? Do equipamento do cliente Aí no caso aí Nosso amigo Carlos Salvador na Bahia Fica praticamente novo Quando a gente consegue tirar todo o resíduo Se usar Cola Que nem Auralite Ou Ou até mesmo A super bonde É difícil de tirar Então a gente Tira o máximo que dá Eu tirei bastante Ficou perfeito aqui Tá? Então esse é o resultado da peça Bem limpinha Sem marca Toda cola a gente retirou aqui E é isso aí Mas ficou bem limpinho Mas ficou bem limpinho E agora a gente vai começar a solda dos esques Vamos aí pra segunda etapa Aí galera Esse aqui é o F330 Nosso amigo Carlos De Salvador, Bahia Lá de Itapuã Terra maravilhosa Eu acabei de soldar os esques Fiz uma solda bonita Acabei de fazer os pontos de solda Acabei de colocar os esques também E colocar a fita Hamlet Conhecida como engasga gato Então eu estabilizo mais ou menos com uma régua Eu coloco tudo mais ou menos na mesma medida aqui Pra dar um CG mais ou menos no drone Apesar que a controladora Consegue estabilizar Mas mesmo assim eu vou deixar tudo bem A mesma medida desse A mesma medida desse A mesma medida desse Então a gente fez a soldagem dos esques Higienização do template Do frame Colocamos as fitas Hamlet Conhecida como engasga gato Tá aí o drone do nosso amigo Carlos Essa parte eu não consegui limpar legal Porque isso aqui é tipo uma cola Auraldite Ou um Superbond Então não dá pra tirar Tá muito fixo no frame Porém limpamos bastante frame Na parte de higienização Que é a primeira parte que a gente faz Nos nossos equipamentos Quando a gente pega pra manutenção A gente faz a higienização do equipamento Pra depois a construção Tá então agora eu vou pegar a controladora NASA Light Porém vou subir ela pra V2 Pra ele ter um voo mais trimado A V2 ela tem uma decolagem muito melhor Do que a NASA Light E vamos aí pra outra parte Se inscreva no canal Se inscreva no canal Drone Brasil Tecnologia Eu me chamo André Nova Venho fazer parte da nossa família Esse canal é voltado ao mundo dos drones e manutenção Voos FPV e etc Tá Se você tiver algum equipamento Pra manutenção preventiva A gente também faz A gente monta drone Cria projeto de drones Entra em contato com a gente Nosso Whatsapp Eu vou estar deixando Aí na tela pra vocês E na descrição desse vídeo também Tá aí as playlists De todas as montagens que eu faço Também tá sequencial aí Na playlist do canal Deixa seu like Se inscreva Vem fazer parte da nossa família E contatos O Whatsapp aí Se você tiver um equipamento Pra manutenção Tá ok galera Então vamos pra segunda parte Que é a instalação Do Da controladora Motores Receptor GPS E aí a gente vai fazer o teste Já no software E logo já fazer o teste de voo Do equipamento Do nosso amigo Carlos Aí de Salvador Tá ok Vamos lá Ó galera Então a gente já colocou a NASA aqui Mas antes de qualquer coisa O que eu preciso fazer Eu preciso calibrar os motores Tá Então vou mostrar pra vocês Como que eu faço Pra calibrar o motor aqui Ó O rádio tá desligado Eu vou ligar o rádio Tá Vou aumentar agora A manete até 100% Já conectei O ESC Na porta 3 aqui ó No canal 3 do Do receptor Porque é o canal 3 Responsável pelo troto Pelo acelerador Tá Então tá conectado Né Nesse modo aqui Receptor pra cima Nesse modelo aqui O sinal é pra cima Negativa pra baixo Já tá bindado Vou deixar aqui Com o rádio ligado Potência em 100% Agora a gente vai alimentar O drone Aguardamos o bip Ele bipou 30 segundinho Agora eu vou abaixar A manete Pra 0% De 100% Vou descer Até o final Pra 0% Ele confirmou Tá Então aqui agora Eu já posso Desligar o drone Desligar o rádio Agora eu posso Ligar o drone Ligar o rádio Ele reconhecer O pano de bipar Tá Já disse que tá pronto E aqui E agora eu vou fazer isso Pra cada motor Sequencialmente Beleza Vamos pra próxima etapa Continua assistindo aí Ó galera Como que tá aqui agora O F330 Já instalei a NASA Né Bem bonitinho Organizei bem os cabos Eu gosto de usar um canduíte Eu jogo tudo por dentro Do canduíte Como vocês estão vendo lá Então fica bem limpinho Bem organizado Ficou bem show de bola A gente vai usar aqui O modo S-Bus Então vai ser só um cabo No receptor Que tá aqui Como vocês estão vendo Tá A gente tá usando aí O O FS6X Então tem 10 canais aqui Essa parte Vai ficar aqui Na verdade Vai ficar assim Bem organizado Vou mostrar de cima Pra vocês verem E aqui na frente A gente colocou A PMU Em cima da PMU Eu vou estar instalando Essa câmara Vai ficar na altura boa Aí pro nosso amigo Nosso cliente O Carlos lá de Salvador Tá Então tá aqui A finalização já tá concluída Agora eu vou fechar o drone Então o drone tá aí Já praticamente quase concluído Vamos passar para o software Vou fechar ele agora Já mostro pra vocês Como ficou pronto Com o GPS Tudo bonitinho Tá Dando partida nos motores E depois a gente vai pro software Fazer as configurações Do F330 Do nosso amigo Carlos Salvador E Aí a gente já vai Para o voo final Tá bom Carlos Olha como ficou o bichinho aí Ficou bonito pra caramba Viu cara Quero montar um desse pra mim Canduitezinho aqui Ajuda bastante A esconder os fios Não fica aquela gambiarra Aqui eu botei uma 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 fita Hamelin Né Engasga gato Tá Aqui a gente colocou Um pedacinho de alumínio Por baixo Depois eu coloco Uma Uma fitinha Isolante Pra ficar pretinho Nessa parte do alumínio Que vocês estão vendo Claro aí E é isso aí Ainda vou organizar Os fios aqui Dos motores Porque a gente Tá com problema Dos motores Esses motores aqui Como vocês estão vendo São de É um 2212 De 980 KV Esses motores Eu vendi pro Carlos Porque ele só tinha Dois motores desse aqui É um pouco diferente Como vocês estão vendo Ali o design E o motor Né Ó Tá vendo aqui em cima O acabamento Só que agora Que eu percebi Que Esses motores aqui Eles são 2312 Né 2312 E esse é 2212 Tá Então a gente tá Tô esperando o Carlos Autorizar e a troca Dos motores E a gente vai tá Colocando esses motores Aqui Que é do Phantom 1 Que eu tenho Naquele outro drone Ali ó Tá ok Então a gente vai ter que Trocar de qualquer forma Os motores Ou esperar chegar os motores Pra esse drone aqui Pra ficar compatível Né Já ficou até De noite já Demora bastante Pra fazer esse trabalho Bem feito Coloquei aqui O receptor Nessa parte do fundo Fica mais fácil Da gente operar Eu tô usando o modo E-Bus Tá Seria praticamente Parecido com o S-Bus Quando tá Habilitado em 10 canais Eu tô usando E-Bus Então a gente só usa Um único cabo servo Em vez de usar 7 Cabo servo Vou usar um só Tá Fica mais fácil Mais limpo Já instalei o GPS Reduzi a haste Bateria tá ligada Aqui Vou ligar A bateria Agora Tá só conectado Tá aqui No software Aí eu vou tá Configurando os motores Na verdade os motores Eles são incompatíveis Esse motor aqui Como eu tinha passado Pra vocês aí Ele é um 2312 E esse outro motor aqui É um 2212 Então tem a diferença Tá Um é de 960 E o outro 980 A gente vai tá usando Os motores do Phantom 1 Ok Então depois a gente vai passar Pro software Hoje eu finalizo aqui O próximo vídeo Dessa série Desse F1330G É a configuração Do software E depois disso aí A configuração do rádio Né Vai tá junto E o último vídeo Vai ser A do voo dele Que eu vou tá fazendo Já amanhã Ok galera Então esse aqui é o drone Do nosso amigo Antônio Lá de Salvador Na Bahia De Itapuã A gente vai trocar Os motores da manhã Que já ficou tarde Já tô o dia todo Nesse drone aqui Pra deixar bonitinho Configurar tudo certinho E amanhã Vocês já vão ver Com os motores Do Phantom 1 Já configurado Tá Bonitinho aí Só passar no software E fazer o voo final Forte abraço a todos Canal Drone Brasil Tecnologia Não se esqueça De inscrever no nosso canal Deixar seu like Se você tiver um drone Com problema Manda pra gente Tá ok Entre em contato Com o canal Drone Brasil Tecnologia Pelo Whatsapp Eu me chamo André Nova Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau